Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo. Que alegria em podermos juntos nos encontrarmos por este canal de divulgação da mensagem espírita cristã. Que possamos ter um programa de meditação, de reflexão, que possamos ter um programa em que, sobretudo, nós vejamos sempre a oportunidade abençoada que estamos tendo, mesmo com as nossas lutas, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos conflitos, que possamos superar, que possamos passar por eles sem nos afetarmos pelo negativismo, pessimismo, amargura e valorizarmos sempre a oportunidade reencarnatória que estamos tendo. Então, a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Gostaria de deixar os nossos meios de comunicação para que possam escrever, entrar em contato, mandar sua mensagem, mandar sua sugestão. Pode ser pelo Facebook, procure por André Luiz Quirini Vilar ou digite o link facebook.com.br andréluizvilar1 de número. Você também pode nos seguir pelo Instagram, arroba andréluizcvilar e você pode escrever para nós através do WhatsApp. Só que o WhatsApp, além de você poder escrever para nós, ele também tem o trabalho diário de mandar mensagens de paz, de ânimo, de conforto, histórias, vídeos, posts. Então, se você quiser fazer parte disto, não é um grupo, é uma lista de transmissão. Você vai poder receber e se achar interessante, quiser escrever, vai poder escrever para nós também. Então, é só você pegar o número, guardar para os amigos em Portugal, no Brasil, cadastrar na sua agenda de contatos do celular, do telemóvel e ali você manda uma mensagem pelo WhatsApp com o seu nome e a sua cidade. Entra a hora que quer, sai a hora que quer e é totalmente gratuito. O número é 19 997 78 2794. Venha fazer parte deste projeto. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 100 deste livro, O Espírito da Verdade, que é um livro em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por Espíritos Diversos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje, veremos o capítulo 100, Você e os Outros. Corresponde ao capítulo 13º, item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem é ditada pelo Espírito D André Luiz. E ele inicia dizendo, Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma as manifestações generosas para que todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo, a pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos semelhantes. Então, aqui é um convite, como nós já estamos fazendo há muito tempo no nosso programa. O nosso programa é feito com muita simplicidade, ele é feito com muita pequenez, pelo modo que ainda somos, mas gostaríamos de alertar sempre a importância das nossas ações caminharem com o que o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo é a revivescência do cristianismo primitivo aqui na Terra. Aquela simplicidade, amorosidade, crença em Deus, aquela fé no porvir, aquele estímulo ao bem. Nós não podemos permitir que o desânimo fale alto. Tem muitas pessoas que estão sim padecendo de grandes enfermidades físicas e espirituais. Ontem, padecíamos das mesmas dores e não tínhamos a visão que temos hoje. Hoje, nós já temos capacidade, nós já temos como lidar com elas de modo diferente. vamos passar por elas, mas sem nos afetarmos tanto quanto, quando não tínhamos a visão que nós temos hoje, precisamos, urgentemente, nos apegarmos mais ao Evangelho no lar, a prece, ao pensamento elevado, deixar discussões estéricas que não levam a lugar algum de lado, vigiar os passos que damos, vigiar os pensamentos que alimentamos. Tudo isto é de fundamental importância para que possamos sair desta vida como um vitorioso. Vitorioso espiritual, todos nós desejamos. ir para a cidade de nosso lar, recebida através da mediunidade de Chico Xavier, ditada por este mesmo espírito do dia de hoje, André Luiz, todos nós desejamos, mas o trabalho tem que ser um pouco maior. O trabalho tem que ser contínuo. não podemos deixar a melancolia, a depressão, a ansiedade, a apatia de viver. Não podemos permitir que isto fale alto, porque se eu permitir que isto fale alto, eu estou permitindo também que determinadas companhias espirituais diariamente suscite em minha mente, e meu pensamento, a vida não tem importância, você não isto, você aquilo, e precisamos estar cientes de que todos nós temos um papel, grande ou pequeno, dentro da família, dentro do trabalho material, dentro do centro espírita, na sociedade de modo geral. Nós não podemos nos ver como um número apenas. Temos que pegar no trabalho e aproveitarmos. Quantas pessoas não estão menosprezando a sua oportunidade reencarnatória, supervalorizando o que a matéria vem lhe concedendo. Quando retornarmos ao plano espiritual, tudo aquilo que julgamos ser nosso ficará para uma outra pessoa. Aproveitemos sim tudo o que Deus nos concede, mas sem nos afetarmos, sem imaginarmos é meu. Eu mando, eu desmando, eu faço, eu desfaço. Não temos o direito de desfazer do nosso próximo, porque a vida dá muitas voltas. hoje eu posso não precisar da ajuda deste ou daquele. Hoje eu posso conseguir fazer as minhas coisas sem depender do outro, mas no revés da vida, se amanhã eu precisar de alguém, pela maneira que eu ajo, pela maneira que eu interajo com o semelhante, pela maneira que eu imponho as minhas vontades, eu tenho algum verdadeiro amigo? Eu tenho alguém que está do meu lado pelo que eu sou e não pelo que eu tenho? Não pelo que eu represento? Porque quando eu estou bem, nós somos fladeados por pessoas. Recentemente uma pessoa me disse assim no atendimento fraterno, André, quando eu tinha um emprego bom, a minha casa vivia cheia de pessoas. Hoje que eu passo pela dificuldade do desemprego, não sobrou um. Então quantas pessoas verdadeiramente nós temos que estarão do nosso lado independente do que se passar? É algumas questões que merecem da nossa parte uma reflexão. Continua André Luiz. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida, nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza, para com um companheiro menos experiente ou menos educado. nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Então, às vezes, atrás daquela pessoa que está numa roupa simples, que está numa roupa muito suja, muito comprometida, tem um espírito de grande elevação que vem naquela condição para ajudar um familiar, para ajudar as pessoas que se deparem no seu dia a dia. Nós não podemos condenar aquelas pessoas que tiveram pouco estudo e não têm um conhecimento tão avançado da língua que dominamos com tanta soberba. Precisamos tratar a todos por igual, porque, para Deus, o que vale não é a roupa do corpo que temos, não é o carro que possuímos na garagem, não são os títulos que ornamentamos perante a sociedade. para Deus o que vale é o nosso caráter, é a nossa conduta, é os nossos passos aqui na terra. É aí que nós vamos ser enaltecidos ou rebaixados perante o alto. O que possuímos aqui é coisa temporária. Aquela pessoa que se julga ser mais do que o próximo porque tem um grande cargo, tem um grande salário, envolve, uma influência muito grande sobre várias pessoas. Precisamos usar tudo isto em forma de benefício. Se Deus te concedeu autoridade, tem uma finalidade. Se Deus te concedeu a fortuna, tem uma finalidade. Se Deus te concedeu a influência de envolver muitas pessoas, tem a finalidade. Você não recebeu isto de graça. você prestará conta de tudo que recebeu da riqueza, da pobreza, da beleza, da menos beleza, prestará conta da influência ou se não tem influência alguma. E aí sim, nós vamos conseguindo formar o nosso certo. E no plano espiritual, continuarmos a nossa jornada evolutiva. muitas obras nos contam das dificuldades das pessoas que imaginaram que tinha apenas uma única existência, morreu, acabou. E quando chegou do outro lado, viu que a realidade continua e que aqueles mesmos que foram desprezados por ele ou por ela, estando numa condição melhor espiritualmente falando, vêm em busca do socorro, através da caridade fraterna. Então nós não podemos deixar de ver o próximo com respeito, com carinho, ver o próximo como um ser humano, filho do mesmo Criador, e tratarmos a todos por igual, porque a gente vê que dentro do próprio centro espírita existe diferença, quando é um doutor, quando tem um cargo melhor, quando tem uma posição social melhor, e está tudo errado. Nós temos que tratar todos por igual, nós temos que tratar todos com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com a mesma caridade, porque é a casa de Jesus, e Jesus não fazia distinção para quem tinha ou deixava de ter, para quem possuía ou deixava de possuir. Se Jesus é verdadeiramente o nosso Senhor e o nosso Mestre, que possamos viver um pouco mais do que ele nos ensinou na sua época, há mais de dois mil anos atrás. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Dando continuidade no programa Jesus e o Espiritismo aqui pela TV Mundo Maior. Gostaria de fazer um pedido que fazemos em todos os programas. Quem puder colaborar para que a TV Mundo Maior continue levando luz, esperança, que a Rádio Boa Nova continue gerando seus frutos, seja um colaborador. Então, você entre no site tvmundomaior.com.br veja as maneiras que você tem de se tornar um participante ativo para que este projeto possa continuar ajudando a muitas pessoas. Todos que quiserem acompanhar os nossos programas anteriores podem assistir através do YouTube, o canal da TV A Caminho da Luz youtube.com.br TV A Caminho da Luz Se inscreva no canal, habilite as notificações e passe a ver as centenas de programas que nós temos lá. Eu gostaria também de aproveitar e fazer um convite muito especial. Nós sabemos das dificuldades de manter um centro espírita. Há pouco falamos e pedimos ajuda para a TV Mundo Maior. Aqui na cidade de Itapira, próximo da cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos e colaboramos com o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E nós estamos passando por um processo de ampliação, estamos aumentando as nossas dependências, temos muitas atividades doutrinárias, assistenciais, que envolvem a comunidade e nós precisamos da ajuda de todos que puderem. Até o presente momento, lançamos quatro livros e todos os livros pertencem ao centro e ao seu departamento que é a TV A Caminho da Luz. Então, quem puder ajudar, entre na loja virtual A Caminho da Luz, veja se algum livro te interessa, adquira e nos ajude. A sua ajuda, ela é muito importante para darmos continuidade nas atividades que nós temos. É loja acaminhodaluz.com.br Agradeço pela sua atenção e ajuda. Continua André Luiz nos dizendo, não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso exista. Não condicione as relações com os outros ao paletó e a gravata, as unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Antes de nós continuarmos a leitura, não é possível que até os dias atuais, em pleno século XXI, nós ainda encontremos o que André Luiz nos fala aqui na década de 60 do século XX. Não é possível mais nós continuarmos valorizando aquela pessoa porque tem uma roupa boa, porque tem um carro bom, porque anda muito bonito. Nós precisamos começar a valorizar as pessoas pelo que as pessoas são. Temos visto com muita preocupação dentro do centro espírita que até hoje padecemos deste elitismo no trato de uns para com os outros. Perante Deus, nós somos iguais, a roupa do corpo, o carro na garagem, a posição social, não vai dar lugar bom para ninguém. Eu tenho que ser uma pessoa de bem. Se eu tenho dinheiro ou não, se eu tenho influência ou não, se eu tenho um bom carro ou não, eu tenho que ser uma pessoa de bem. Se eu trato uma pessoa diferente da outra, trato melhor aquele que tem e trato com mais desprezo aquele que não tem, eu já estou fazendo tudo errado do que eu aprendi com Jesus. Por isso que eu admiro tanto Chico Xavier. Para o Chico, se era um artista, um empresário, um gari, um varredor de rua, para o Chico não tinha diferença. Ele tratava todos com o mesmo carinho, com o mesmo abraço, com o mesmo sorriso, dando a mesma atenção. Na atualidade, os cristãos modernos não estão fazendo isto. Então, precisamos voltar às nossas origens, porque não se tem como fazer um espiritismo sem os ensinos e os exemplos de Jesus. Não se tem como trabalhar com bons espíritos privilegiando alguns e deixando alguns de lado. Que possamos, no nosso trabalho, dentro do próprio lar, dentro do centro espírita, que possamos tratar todas as pessoas por igual. Que possamos valorizar o que a pessoa tem de melhor no seu coração, não no seu bolso. Então, uma recomendação de André Luiz que merece da nossa parte atenção e modificação de hábitos. Continua, não se escravize ao título convencional, nem exagere as exigências da sua posição em sociedade. A posição que nós ocupamos na sociedade, ela é temporária. Hoje, eu a tenho, amanhã, posso não ter. Não imaginemos que a nossa posição social será levada para o outro lado da vida. Não imaginemos que a posição que nós temos é vitalícia. Quantas pessoas, quantos empresários, pessoas bem-sucedidas, do dia para a noite não teve um revés. o tempo de Deus é diferente do nosso. Não sabemos o que Deus espera de nós. Quantas pessoas eu já não conheci nessas palestras em vários locais que tivemos oportunidade de ir de ex-empresários, de ex-pessoas que tinham um patrimônio invejado e hoje estão passando dificuldades inúmeras. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos a condição que estaremos amanhã. E quanto mais orgulhoso eu for, mais eu vou sofrer. É evidente que tem muitos empresários, muitas pessoas bem-sucedidas que se você olhar na rua você não diz nem que ele tem o patrimônio que tem. Pessoa tranquila de lidar, pessoa simples, como também tem pessoas que não tem nada na matéria e são arrogantes, soberbos, acha que tem o rei na barriga. É do ser humano. O problema não está na riqueza. O problema não está na pobreza. O problema está no modo que nós lidamos com a nossa existência. As escolhas que nós fazemos. É aí que nascem os problemas. A riqueza propriamente dito nunca foi um problema. Se você tem oportunidade de ter um carro bom, tenha. Se você tem oportunidade de ter uma casa grande, tenha. Se você tem oportunidade de ter 50 casas de aluguel, tenha. Não é o problema ter. O problema é a maneira com que você lidar com isto. Porque hoje você tem. No plano espiritual, caixão não tem gaveta. Você não vai levar as suas casas, o seu patrimônio. Então, você tem que aproveitar enquanto está aqui. Sem apego, sem aquele título é meu, é minha, hoje está em minhas mãos, amanhã, amanhã vai estar na mão de uma outra pessoa, de um familiar, de um amigo, de um opositor. Então, é viver sem o apego, é viver cuidando do que se tem, mas viver sem aquela ideia, é meu, hoje está em minhas mãos, amanhã estará nas mãos de uma outra pessoa. Dê atenção a quem lhe peça, sem criar empecilhos, trave conhecimento com os vizinhos, sem qualquer solenidade, faça amizade desinteressadamente, aceite o favor espontâneo e preste serviço também, sem pensar em remuneração. Na atualidade, tudo se convencionou colocar um preço. eu me recordo das histórias, eu adoro conversar com pessoas mais velhas de idade e sempre que eu tenho oportunidade de conversar com os meus avós, com pessoas nessa faixa etária de 70, 80 anos, sempre aprendo muito. E na época que eles eram jovens, da idade minha, até mais novos, como é que era a maneira que eles se relacionavam com as pessoas? A base da troca, eram pessoas que nasceram e viviam em sítio, então um tinha um milho, o outro tinha um arroz, o outro tinha um feijão, havia aquela troca. Hoje, se convencionou tudo colocar um preço. Hoje, nós não sabemos fazer um favor para um amigo, um favor para uma pessoa, dar algo, tudo a gente quer cobrar, eu faço, mas fica tanto. Então, nós temos visto, é errado? Não, não é errado, mas tem vezes que nós deixamos de ajudar o próximo porque o próximo não tem a condição de nos ajudar. E aí? como é que fica a situação? Então, nós conseguirmos ver também o lado da outra pessoa, das necessidades que ela está passando e não convencionarmos tudo ao lado financeiro, ao lado monetário, termos amizades desinteressadas, fazermos o bem desinteressados, sem que amanhã venhamos a estarmos sozinhos porque tudo colocamos valor, interesse. Então, isso tudo é para repensarmos. E encerra André Luiz nos dizendo, ninguém pode fugir da convivência da humanidade, saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água, parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo, sorria à criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente, liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade, sempre maior, brilhando em você. Mensagem ditada por André Luiz. Então, aqui nós observamos um convite pessoal intransferível, um convite que chega a cada um de nós, fazermos o que nos cabe. São pequenas dicas diárias que vão nos ajudar muito na construção do nosso dia, da nossa vida e da nossa existência. Que possamos ter a sabedoria, o entendimento de seguirmos sempre adiante no caminho do bem, no caminho do entendimento, sem nos afetarmos, sem nos perturbarmos, pelo que o mundo nos concede ou pelo que o mundo nos tira. Estamos aqui de passagem e o que vai ficar gravado em nossos corações é tudo que fazemos no dia a dia, as coisas boas e as coisas menos boas. Que tenhamos sabedoria para aproveitarmos o melhor da vida, sorrirmos mais, abraçarmos mais, amarmos mais, ajudarmos mais o semelhante, sem o medo de sofrermos com a ingratidão, sem o medo do ressentimento do porquê disto e daquilo. Se podemos fazer um pouco mais, quem vai ganhar com um pouco a mais somos nós mesmos. Quanto mais eu ajudo o próximo, mais eu estou me ajudando, mais eu estou fortalecendo as bases do bem e da solidariedade. Ao encerrarmos o programa de hoje, rogamos a Deus o nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre Maior, que nos abençoe, que nos ampare, que nos inspire, que nos fortaleça, nos dê muita paz, muito ânimo para seguirmos firmes. Espero todos no programa que vem. Gostou do programa? está assistindo pelo YouTube? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Vamos passar adiante a mensagem do bem em que tantos estão deprimidos mundo afora, tantos estão com pensamentos de menosvalia. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Até o próximo programa. Música Legenda Adriana Zanotto